Fala, galera! Beleza? Vamos começar o Café com Maria. E hoje eu estou com essa convidada chique. Me disseram que ela é amiga da rainha da Inglaterra. Vamos ver se é verdade. Roda a vinheta aí, Alê, e vamos começar o Café com Maria. É isso aí, galera. Trouxe essa pessoa incrível, maravilhosa, que eu amo muito. Marielle Dias, doutora Marielle Dias, que é minha amiga. A Marielle morou comigo há um bom tempo. E eu trouxe ela aqui porque ela acabou de fazer a prova, a segunda fase do Revalida. É isso aí. E ela vai contar para vocês, que sempre perguntam do Revalida, como é que é, como é que funciona. Assim que ela vai contar todos os detalhes da prova. E eu queria complementar uma coisa, porque eu achei que a gente vai ter que fazer outro vídeo. Ela é tão chique, gente, que ela revalidou na Inglaterra e na Espanha. Ou seja, ela é médica em quase quatro países. Vamos lá, vamos ouvir. Marielle, bem-vinda ao Café com Maria. Me conte o que você achou de estar aqui, nesse café, gravando esse vídeo com a gente. Ok. Primeiro, né? Quero cumprimentar aqui o povo. Isso. Me conte como é que foi a prova. Primeiro vamos falar que são duas fases, né? Primeira fase, segunda fase. Conta como foi a primeira fase. E agora, que a gente já sabe, que se você fez a segunda, é porque passou na primeira. Exatamente. Como foi isso e como foi a segunda fase agora. Então, começando pela primeira. A primeira foi muito, assim, muita loucura, porque o edital saiu, se eu não me lembro bem, saiu, tipo, final de setembro, começo de outubro. Só sei que eu comecei a estudar dia 12 de outubro e a prova foi dia 6 de dezembro. Não façam isso, gente. Ou seja, ela estudou em quê? Em dois meses. É, mas porque foi aquela loucura, porque desde 2017 não tinha prova, então o povo não sabia se estudava, se não estudava. Ou seja, ficou de 2017 a 2020 sem prova. Exatamente, exatamente. Mas, graças a Deus, saiu o edital. A gente fez todo o esforço que podia. E com dois meses de estudo... Passamos. Deu certo. Deu certo. E a primeira, tipo, é, tem a parte objetiva, a parte discursiva. Isso. São 100 perguntas e a discursiva são 5 casos clínicos. 5 casos. Que você tem de A, B ou de A, E. Depende do caso. E a pontuação depende, não é que tem certinho, assim, eles que escolhem. Pra você aprovar, você tem que fazer. Nessa, agora, nesse edital de agora, você tinha que aprovar a objetiva pra poder eles corrigirem a discursiva. Não era como os anos anteriores. Que somava, né? Que somava e a pontuação de coste era como. Quanto era a pontuação de cada uma? Dessa que eu fiz, a primeira que era objetiva era 66... Não, 63 perguntas e 29 pontos na discursiva. Ou seja, se você fizesse 63, eles corrigiam a discursiva. Exatamente. Que a objetiva é de marcar, né? Múltipla escolha e a discursiva é de escrever. Isso. Foi tudo, a prova foi feita tudo em um dia. E, assim, a prova foi parecida com as anteriores. Não teve só uma questão na discursiva que foi, assim, meio viajada, mas foi bem parecida. A prova foi em dezembro, no caso? Isso, foi 6 de dezembro. 6 de dezembro e quando saiu o resultado? O resultado, o gabarito saiu na mesma semana e o resultado, se eu não me engano, o resultado final, porque sai aquele preliminar, daí você pode fazer recurso. Aí depois sai o resultado final. Se eu não me engano, foi em fevereiro. Foi uma festa, porque eu estava muito nervosa. Eu tinha me preparado pouco. Dois meses e passou. Gênia, passou em dois meses. E aí, quando passou a preparação para a segunda fase? Uma loucura, porque pela pandemia, a gente não sabia se ia ter prova, porque, em teoria, era para ser, tipo, dois meses depois e saiu a nova lei, que agora o Revalida é duas vezes por ano, né? Então, a gente ficou muito, assim, na expectativa, ansioso, não sabia se a gente estuda, não estuda, vai ter, não vai ter. Até que, graças a Deus, saiu a prova. Mas foi assim, o edital saiu seis de, eu acho que, se eu não me engano, seis de maio, e a prova foi dia 10 e 11 de julho. Era dia 10? Julho, foi, agora. Ou seja, dois meses e um pouquinho para estudar. De novo, dois meses e um pouquinho. Dois meses. Mas, assim, eu via mais ou menos, eu estava um pouco já com a matéria do primeiro, e estava naquela, assim, estudando devagarzinho, mas eu estava estudando. E daí eu vim para o Brasil, fazer os cursos e tudo. Como é que é a segunda fase? A segunda fase é composta de 10 estações, sim, são 10 casos clínicos, que são feitos, são em hospitais mesmo, inclusive eu fiz em Salvador. Na minha terrinha, na minha Bahia. Você fez lá no Hospital das Clínicas, lá, né? No Hospital das Clínicas. E um consultório. E um consultório, é literalmente assim, parece que você é médica. Mas você é médica. Não, eu sou, mas eu falo ali. Mas você está atendendo. Você está atendendo naquele lugar, ok. Isso, perdão. E daí, o primeiro, são dois dias. No primeiro dia foram cinco estações, são das grandes áreas, geoclínica, cirurgia, saúde familiar, pediatria e medicina familiar. São duas de cada. E daí, nos primeiros dias, tem uma de cada, e depois tem as outras. E, assim, você fica em frente ao consultório, eles tocam o apito, eles tocam o apito, não, eles apitam. Apitam. E você entra, senta na mesa, e tem um caso clínico. E você lê o caso clínico, e lê o que é que você deve fazer. E daí, tem um ator na sua frente, que foram horríveis esse ano. Atores, colaborem. Mas só fazendo uma, pra explicar a galera, né? Primeiro que o G.O. é ginecobestetrícia, que é uma grande área da medicina. Outra coisa, é por tempo, né? Você entra, tem tempo, e dentro da sala tem, como você falou, um ator e um fiscal. E um fiscal. E aí, tem uma câmera que filma vocês. Exatamente. Porque antigamente era diferente, né? Antigamente ficava um professor, um médico. Tinha um examinador, mas também não tinha a câmera. Mas esse ano, por causa da pandemia, eles mandaram um fiscal. O fiscal pode pegar a corona, sabe? Ou o doutor não. Pode pegar a covid, exato. Também. Ai. E aí, como foi? E daí, são dez minutos. Esqueci de falar do tempo. São dez minutos pra você desenrolar o caso clínico. Todas as tarefas que você tem que fazer. Uma hora que eles apitam de novo, termina os dez minutos, a câmera desliga, você não faz mais nada. Achei que, comparando aos anos passados, achei que esse ano eles deram um pouquinho, eles viajaram um pouquinho. Por exemplo, a gente teve uma estação de leucemia. Ou seja, algo muito específico, muito pontual, né? É. E não é que foi nossa, coisa de outro mundo, mas a galera, eu mesmo, pelo menos, foi meu primeiro dia e me desestabilizou essa estação. Ainda bem que foi a minha última. Porque me desestabilizou. Mas, enfim. Mas os outros temas foram coerentes, porém, eu acho que foi muito mal abordado. Ok. Ou seja, porque eles colocam, tipo, as perguntas que você tem que fazer, né? No seu checklist ali. Isso. Isso. Porque, às vezes, a gente perguntava coisa que era, tipo, relacionada ao assunto e o ator não sabia responder. Às vezes, o fiscal não sabia a diferença do mesmo nome, como você me falou, o exemplo, né? Isso, isso. Por exemplo, a gente pedia uma dextro, que é a glicemia capilar. Que é a mesma coisa. O fiscal não sabia, então, ele não tinha entregado o exame. Então, eu achei que foi, assim, não foi tão bem organizado. Entendi. E, dois dias depois, saiu, é como se fosse o gabarito, que a gente fala que é checklist. Que vem... Olha o inglês dela. Olha o inglês dela. Checklist. Que vem as perguntas, tipo, assim, que vem o que você deveria ter perguntado. É o padrão esperado, é, padrão esperado de prova, padrão de prova esperada. Algo assim, gente, que eu já não sei nem mais. Já esqueci de ser valida. E depois que você... Me conta, assim, depois que você fez essa prova, como é que tá a sua expectativa? Como é que tá o seu coraçãozinho nesse momento? Então, apesar deles terem, assim, viajado com padrão esperado, eu tô otimista. Tô otimista. Eu tô de aqui. E essa é minha viga, minha gente. Espero que dê tudo certo. Ou seja, vai ser médica em quatro países já, né? Quer dominar o mundo essa mulher. Com fé em Deus. E a gente vai ter que fazer outro vídeo, porque não vai dar pra falar dos outros revalidados, porque eu tenho certeza que a galera vai querer aí, saber... A pessoa que me revalidou na Inglaterra e na Espanha, porque ela é chique, como a gente fala aqui, que esse programa é chique. E me conte, você tá super otimista. Eu quero esperar mesmo, porque como foi um pouco viajada, esse é um padrão de prova esperado, eu não vou contar a vantagem. Vitória antes do tempo, mas... Mas eu tenho muita fé. Muita oração aqui com você. A gente tá juntas. E falando nisso, né, você sabe que aqui no Café com Maria, a gente incentiva muito a galera que tá assistindo a gente, que tá aí do outro lado, que às vezes não sabe o que fazer. A gente sempre estimula a fazer intercâmbio, a realizar o sonho. E muita gente, quando quer fazer medicina na Argentina, pergunta muito, muito, muito sobre o Revalida. Então, se você puder deixar uma mensagem pra quem tá pensando em estudar medicina na Argentina, já tá preocupado com o Revalida, o que que você falaria pra essa pessoa? Que não se preocupem, gente. Relaxem. Sim. Vá, realizem o sonho de vocês. Vai que vocês nem queiram voltar pro Brasil. Eu fui pensando em voltar pro Brasil. E hoje onde é que você mora? E hoje eu tô na Inglaterra. Não tem nada a ver. Eu disse que ela era amiga da rainha, ninguém... E hoje da Argentina pra Espanha é só homologação, não tem prova, então vamos. E outra coisa, como é, talvez agora, talvez se mudar o governo, vai ter Revalida todos os anos. agora que é lei duas vezes por ano, a gente já tem o próximo agora, que vai ser em setembro. Exato. Então, e outra coisa, não é nada além de outro mundo. Mesmo vocês formando aqui no Brasil, vocês vão passar por essa prova se quiserem fazer residência. Porque é igual. Eu estudei... Pra residência. Não, pro Revalida com prova de residência. Ah, isso. Como se fosse pra residência, né? Que eu quis dizer. Aham, então, tipo assim, ai não, porque se o brasileiro fazer... Todo mundo, se quiser fazer residência, vai fazer. Vai fazer essa prova, então... Não tenha medo. Não tenha. Não tenha. E espera, né? Resumindo o que a Mariel falou. Eu acho que tenha mais medo de estar longe da família do que do Revalida, pra ser bem sincera. Então, relaxe, não tenha medo, não se preocupe, porque pode muita coisa acontecer, né? Pode. Até você se formar em seis anos, muita coisa vai acontecer. Exato. Então, é isso. Eu chamo ela de gata, né? Tipo, a gente, como a gente se chama normalmente. Então, é isso, gata. Tô muito feliz de ter aqui no meu programa. Ai, meu Deus, que emoção. Até que enfim, né? É. Só faltou falar, roda a vinheta aí, Ale. Fala, vamos. A gente limitou uma hashtag pro Ale hoje, né? Mas bota aí, chama a Marielle de volta, porque ela tem que falar. Eu acho que ela tem que voltar aqui no Café com Maria. Quem quer a Marielle de volta, levanta a mão aí, galera. Eu também. Porque ela tem que falar como foi a revalidação dela na Inglaterra e na Espanha. Ou seja, quarto país, que ela já é médica, né? Porque eu já tô botando fé que você já passou. Amém. 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 Vou vir aqui contar pra vocês. Bora. Eita danada. Assim que... Um cheiro da Maria. Manda um cheiro pra galera. Beijo, gente. Beijo, galera. Até o próximo episódio. Tchau.